Eu estou na Volk há 24 anos. A minha trajetória na Volk iniciou lá no Belezinha, em São Paulo, quando eu tinha 17 para 18 anos como estagiária. Ficamos 12 anos em São Paulo, quando eu recebi a proposta de vir para Curitiba. Me tornei gestora, que é um aprendizado muito grande, e hoje estou aqui já com esses 24 anos, vendo a evolução da Volk, de um depósito pequeno hoje para ser parte de um grupo multinacional. Isso para mim é muito gratificante. Uma superação que eu tive aqui foi me tornar gestora, foi a mudança também, mas o grande mesmo é uma superação que eu tenho a cada momento, tanto quanto o aprendizado, que é lidar com pessoas. O meu perfil é um perfil muito mais fechado, muito mais analista, e então agora, sendo gestora, você tem que conviver, você tem que entender as pessoas, você tem que saber como falar, como agir. Mas a Volk te dá todo o suporte, né? Todos os suportes necessários, as pessoas que trabalham com a gente, é magnífico. Uma palavra que representa a Volk para mim é a família. Afinal, são 20, muitas horas de convivência, muito mais do que a minha própria família. Então, eu começo aqui de manhã, vou até a final do dia, e para mim é uma família. Eu faço parte dessa história.